Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiros Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome? Paloma Que que é? Paloma? Peraí Você veio com quem, Paloma? Ixi Casado Chegou também, até Você veio com quem, Paloma? Não, eu estava falando que nem neném Quem que você veio, Paloma? Eu Ah, quem que é? Mas não podia subir aqui no palco Menos de 15 anos Não Boa Quem que é que veio com você? Seu amigo ou namorado? A que está filmando ali? Dá um gelzinho pra ele Eita Paloma? Andréia? É? É Andréia, o que que ela está sentindo? Não sei Pergunta pra ela O que você está sentindo? Ele está muito bom Está fedendo demais Não está Eu já falo com você Obrigado, viu? Vamos continuar, tudo bem? Tudo Como vai? Prazer, Eduardo Pô, você é mó cheiroso Eu sei o que ela está Ferrari Black, né? Ferrari Black? É, eu sei Eu já senti Passei muito, eu acho, né? Passei muito Está bom demais, né? Está muito forte Tem que tomar cuidado Porque se passa muito assim Sai na rua, meu amigo Está forte, né? O bicho pega, né? Você já tinha vindo ao show de hipnose antes? Primeira vez E é bom, né? Bom demais, né? Bem-vindo, viu? Obrigado Dá vontade, tá? Só soltar minha mão aqui Obrigado Tudo bem? Tá Qual que é o seu nome? É Renato Renato, você veio com quem aqui? Podia vir cliente aí? É Até se escondeu ali Eu não boto aí Quem que é? Quem que é? É cliente assim, ó Quem é ela? Ali Ali, está ali Olha lá, outra cliente Já tinha vindo ao show de hipnose antes? Primeira vez também? É É bom, né? Uhum Edu, não pode vir Edu, não pode vir Com menos que 15 anos É, menos que 15 anos Não pode vir O que você está fazendo aqui? Nem falou Te chamaram? É Ela Foi ela Como ela se chama? É o responsável legal, né? Não sabe o que é isso Não sabe É bom, né? É Bom É bom, né? Tudo bem? Oi? Seu nome? Qual que é seu nome? Não é esse Você veio com quem aqui? Com ele Com ele? Tá, viu? Mando, né? Com ele Manda um beijinho pra ele Sabia que também é menor de 15 E não podia vir, né? Ele é doce É, ele é doce Olha aí Mas não podia subir no palco Vocês são amiguinhos? Não Não? Não Não podia subir no palco É? Por que você subiu? O tio chamou Que tio? O tio? O tio Edu? Não foi um carequinha? Aí era ele Vocês dois É, vocês dois chamaram É, tá Olha só que legal Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Olha só que legal Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado de hipnose Imediatamente, sabiam? Olha só Ó o cheiro do pó É bom, né? Ferrari também É pó, Ferrari É Larissa, né? Ei, cara O Pedro tá de castigo lá Ixi, Maria Pesado, né? Pesadinho, né? Engraçado Tudo bem? Eu também, meu irmão Peraí Tudo bem? Eu também Deixa eu fazer o barulho do pó, né? Foi mais sutil, né? Opa, tudo bem? Pesadinho, né? Pesadinho, né? Andréia, né? Uhum. A gente tem duas opções aqui. Uhum. A gente fica conversando a noite inteira, você prefere dormir. Uhum. Dormir? Uhum. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Se quiser dormir, é só jogar o pó no rosto, senão a gente fica conversando a noite. Uma salva de palmas.